Inédita Não é nem não seja É alta a madrugada E eu não tenho sono De mesa a garota Ela me deixou por Eu não sei onde anda Essa mulher é grata Será que tá sozinha Ou será que já tem outro amor Só sei que eu dei a ela Todo o meu carinho Minha sinceridade No meu coração Em troca Ela me gravou no peito Um espinho Desse quarto tão frio Na negra seridão Saudade vai E não pode mais Vai dizer a ela Que sem seu amor Eu não tenho paz Saudade vai Vai dizer a ela Que eu estou morrendo Saudade dela Saudade vai E não pode mais Vai dizer a ela Que sem seu amor Eu não tenho paz Uma dança especial Que mesmo que eu trouxe Eu não tenho paz Vai do meu milho Ele é o cara Olha aí 467818 Faz aí o contato Para o Brasil inteiro Internacionalmente Valeu Zé Bilói Olha como a gente se ama Eu só desfilei Eu só desfilei De quatro E a minha Que é a minha Gosto de música lenta Só curto rock Não usa o vestido Só usa sorte Tatuagem no peito Que goste Gosto de fazer amor Quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu chave Todo é seu braço Ela diz que prefere Sobre o rosto do céu Ou de um quarto chique De um motel Toda a minha espelha Resolva o meu profundo A minha cabeça Não é a sua Porque essa moto Só existe a sua Enquanto eu só vivo pra você Se eu me encontro em casa Ela deita Ela só toma E diz que Chegou pra papá Nossas vidas vão Seguindo na contra Luchando e chib corona Vam Luchando e chibolt Luchando e chibolt E aí Luchando e chibolt O que é o было que eu Vam Luchando e chibolt öt.com Até a próxima É isso aí, pessoal!